Eu sei que é chato se eu tá aqui no início do vídeo, você quer ver as notícias logo, não é mesmo? Mas ó, fica tranquilo, tá? Porque é coisa boa, fechou? Você quer ganhar agora skins, código, diamante e muita, muita outra coisa, muitas outras coisas do Free Fire E além disso, jogar comigo? Então vai aqui na descrição do vídeo, baixa o aplicativo da Twitch Pra quem não sabe o aplicativo da Twitch é pra Android e iOS e eu faço live todos os dias aqui, tá? E lá, quem tiver lá, vai tá ganhando vários e vários prêmios, o que você quiser, você vai tá ganhando lá, tá? Você vai baixar, vai criar sua conta clicando aqui em cima, em seguida você precisa ir pro JFF Vai encontrar o meu perfil oficial aqui e vai vir aqui ó, e clicar em seguir Em seguida ativa o sininho aqui pra receber as notificações e deixa o aplicativo instalado aí no seu celular Porque assim que começar as lives, você vai ganhar várias recompensas como código, patch e muita, muita outra coisa aí Personagem, muita novidade, então cola todo mundo na Twitch, quero ver geral lá e vem aqui no chat e comenta aqui ó, ouvindo o vídeo, beleza? Oi gente, eu sou o Jotinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, rapaziada Dessa vez eu trago novidades insanas pra vocês de Free Fire, então já deixa o like no vídeo Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, rapaziada E manda esse vídeo pra todos os seus amigos aí, fechou? Então vai fazer o seguinte, olha só, tá? Quem mais compartilhar o vídeo, eu vou tá dando um presente no Free Fire, eu vou tá dando uma recarga de diamantes, vamos lá? Então olha só, pega o vídeo, manda pra seus amigos aí e comenta a quantidade de amigos que você divulgou o vídeo E comenta o seu ID também, tá? Que eu quero ver pra quantas pessoas se divulgaram e manda o seu ID, né? Porque se você divulgou muito, eu vou dar aí a recarga pros rapaziada E ó, eu sei quem divulgou, hein? Então nem adianta comentar por comentar, porque não vai adiantar Então você tem que divulgar de verdade, fechou? E olha só, rapaziada, outra coisa, se você quer ganhar código agora Faz o seguinte, me segue aqui no Instagram e curta essa foto que tá aqui na tela, tá, rapaziada? Que eu vou tá mandando aquele código insano pra você lá no Instagram Então passa lá no Instagram, só curtir a foto e me seguir lá e ficar ligado no seu direct E ligado nos stories pra vocês poderem ganhar código, fechou? E ó, você quer ganhar código dessas mãozinhas de fogo aí? Quer ganhar código também da calça angelical? Codiguinho aí, rapaziada, da barbinha? Codiguinho do passe, mano? Vários e vários outros código? Só você, ó, aqui no site do comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo Vou tá deixando aqui o começo e um código na tela, tá? E o outro começo, a outra parte do código, né? O final do código vai tá no primeiro site do comentário fixado Ou aquele no primeiro site da descrição, tá? Vai ter assim, pega código aqui E aí você vai entrar lá e vai pegar a segunda parte Então todo mundo entrando agora, aproveita, tá, rapaziada? Senão você vai perder E lá no site tem mais e mais outros código, então entra aí, fechou, rapaziadinha? Bom, gente, olha só, tem aí no segundo link do comentário fixado Tem um site pra você ganhar diamantes, então entra também e aproveita, tá? Bom, rapaziada, estamos aqui no Free Fire E hoje eu trago novidades pra vocês, tem muita coisinha nova chegando pra vocês aí Coisa boa, gostosinho, tropa, mano? Então já se prepara, rapaziada Olha só, já vai deixando aquele like se você não deixou ainda Já vamos começar com o quê? Com o servidor avançado, né, rapaziada? Sim, mano, o servidor avançado chegou aqui, ó Pra você poder fazer a sua inscrição, tá, rapaziada? Do seu pré-registro no servidor avançado O servidor avançado, né? Vai estar disponível no dia 10 Pra gente poder fazer o download aí, pra poder baixar E testar a próxima nova atualização que tá vindo no Free Fire E provavelmente chega aí no próximo mês, né? Em outubro, setembro pra outubro Aí, né? Mais ou menos nessas datas aí, tá, rapaziada? Bom, olha só, tá? Além disso, né? Além de você poder testar a nova atualização Você pode ganhar até 3 mil diamantes Reportando bugs, mano Então, que maravilha, mano É bem fácil fazer o pré-registro, tá, rapaziada? É só você vir aqui em acessar Clicar, né? Em acessar, entrar lá E fazer o seu pré-registro com a sua conta do Free Fire Normal, tá, rapaziada? E aí, ó Não vai ter nenhum problema com a sua conta normal, tá, rapaziada? É só você fazer o pré-registrozinho aqui Bonitinho Eu já fiz o meu pré-registro Então, você vem aqui no site Faz o pré-registro E aguarda aí Tá disponível o download no dia 10 Fechou, rapaziada? Bom, tropa Vamos lá Vamos falar agora de evento da Casa de Papel Vocês sabem que faltam 2 dias apenas Pro Plano Bermuda começar E hoje a Garena lançou um trailer, rapaziada Muito insano Olha só Vou mostrar aqui pra vocês Eu não assisti ainda, na real Então, vamos assistir juntos Aqui o trailer, tá, rapaziada? Vamos ver, olha só O trailer do evento, né, rapaziada? Do Plano Bermuda Olha só Olha só Ó O bagulho da Casa de Papel Insano Tem as skinsinhas que estão no Cubo Mágico Essas skins aí, ó Que pelo visto, né Eles colocaram Tem a Kelly Ó Os personagens de Free Fire, mano As paradas do Free Fire versus A Iula Casa de Papel, mano Olha que louco, mano Olha o Rafael, mano Caraca Insano, hein, rapaziada? Insano, hein, rapaziada? Olha só Olha só Ih, rapaz Ó Os caras entrando lá E a galera metendo o dinheiro no bolso Porque ninguém é beijo, né, rapaziada? Ó Pega, tropinha Pega, visiónes Olha Eita Eita, desgraça Ó o pau quebrando, rapaziada Ó o tiro quebrando Ó, eita Rapaziada, tá É mais ou menos uma treta de dinheiro aqui e tal Sem a fuga Provavelmente possa ser esquina no jogo aí Desse canal Na real o carro tá verde normal, né Porque Como é textura é diferente Olha só É mais ou menos o Free Fire versus La Casita de Papel, né Aqui, ó Parceria da Garena aí Vocês sabem, mano Tem muito evento, inclusive, chegando por aí E, ó, rapaziada Foi questionada a volta da Calça Angelical, né Mais a Calça Angelical especial de La Casa de Papel, tá? O GP, ele saiu da Garena Mas ele tá ainda dando as notícias pra gente, né? E ele acabou falando que não tá sabendo de nada em relação a isso Então, acho bem possível, assim, não ter Calça Angelical de La Casa de Papel, né Posso ser que tem o Dino Angelical, o Dino de La Casa de Papel Posso sim, porque já fui questionado isso há um tempo atrás Inclusive, eu postei um vídeo aqui no canal Então, posso ser que tem o Dino aí de La Casa de Papel Mas, por enquanto, não foi divulgado nada disso ainda, né Vocês sabem, o evento vai durar um mês de tudo aí Tem loja misteriosa vindo Tem skins de graça do evento Tem tokens de La Casa de Papel Tem evento aí no qual você vai ter que arrecadar Meio que o dinheiro, né Do jogo aí E imprimir mais notas de dinheiro, mano Pra liberar um evento Como aquele evento do cofre, né Mas agora é notas de dinheiro, né É um bagulho programado aí até o dia 22 22 de setembro, né Isso tem que estar pronto Então, acho que começa no dia 6 também Não estou ocupando bermuda, tá, rapaziada Bom, trova de resto é só isso, tá Essas são as oportunidades que eu tenho hoje pra vocês Espero que você gostasse do vídeo Se você gostou, não esqueça de deixar aquele likezão Que é muito importante E olha só, rapaziada Finalizando o vídeo aqui Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O meu canal de vlogs, tá Eu fiz um canal novo aí de vlogs insano pra vocês Então, se você gosta de vlogs Se você gosta de me assistir Vai se inscrever lá, rapaziada Que em breve vai ter vídeo insano Mostrando meu setup novo Mostrando meu carro Casa Muita coisa louca aí Então, se você gosta desse tipo de vídeo Já se inscreve lá Fecha, rapaziadinha Então é isso, rapaziada Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Não esquece de compartilhar Se inscrever no canal E é isso, tropa Até a próxima Valeu Falou E foi Fui Tchau, tchau Tchau Tchau